Música Em comemoração ao mês da consciência negra foi inaugurada no Palácio Tiradentes, antiga sede da Assembleia Legislativa, a exposição RJ é solo preto e indígena. Após a abertura da exposição, o deputado professor Josemar, que também preside a comissão de combate às discriminações na Alerj, veio até o plenário do Palácio Tiradentes para presidir a solenilidade de entrega do diploma Zumbi dos Palmares para personalidades, instituições e movimentos que são responsáveis por difundir a cultura e a luta em defesa dos movimentos negros no nosso estado. Ao todo, os deputados professor Josemar, Carlos Mink e Dani Balbi fizeram a entrega de 14 diplomas. O Brasil é o segundo país mais populoso que tem a maior população de negros no mundo. É o maior país com a população negra fora da África. Então, a nossa história está diretamente ligada a isso. E, para mim, é uma honra presidir a comissão de combate às discriminações da Alerj, comissão que trata da questão racial, que tem que ser presidida por pessoas negras para mostrar que o racismo tem que ser combatido. E eu falo isso porque esse prêmio Zumbi é uma honra para mim estar entregando ele hoje. entregando também porque é fruto de um trabalho que nós realizamos durante todo esse ano na comissão, onde apresentamos a Lei Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios e arenas esportivas, que foi amplamente noticiada. Também as denúncias que recebemos de casos de racismo em escolas, hospitais e na sociedade. Então, para nós, é um momento ímpar estar fazendo essa entrega. As pessoas todas participam das nossas audiências públicas. Quem aprovou as leis que punem os estabelecimentos que toleram racismo, ou então uma recente, em que a TV Alerj deu muito destacada, que é a lei que veda prisão por réde de reconhecimento fotográfico. Então, são pessoas que trabalham nas suas áreas, educação, cultura, samba, mas estão ligadas nas coisas que acontecem aqui dentro da lei. Então, a gente tem que prestigiar. Um dos homenageados da noite foi o jornalista, produtor cultural e cine documentarista Don Filó, responsável pelo canal Cultine, o primeiro e maior canal de acervo virtual de cultura negra da América Latina. Filó falou dos 50 anos de história do canal e sobre a importância de receber uma homenagem que leva o nome do maior símbolo da luta contra o racismo, Zumbi dos Palmares. Esse é o trabalho da Cultine, que é exatamente resgatar a nossa memória. E hoje está fazendo um trabalho como esse, né? Que é da maior importância, até porque hoje a gente pode dizer, nós temos história. Então, a Cultine resgata esse movimento negro, a história do movimento negro, a história da cultura negra dos últimos 50 anos nesse país. Estar aqui sendo agraciado representa o coletivo, né? O coletivo não é o Filó, né? E sim o movimento negro, aqueles que já foram, aqueles que já estão por aí, e acreditando, né? Que a gente vai passar o bastão para a juventude numa boa. Outro movimento que também foi agraciado durante a cerimônia foi o Rolé Carioca, projeto de educação patrimonial que valoriza as histórias da cidade, revisitando monumentos e ressignificando a história tradicionalmente contada sobre o viés dos colonizadores. O povo negro sofre com a falta de documentação e com uma história que é contada de uma forma enviesada. E eu acho que o nosso papel é resgatar cada vez mais essas histórias. E a cidade conta muito história, né? Eu acho que, além de tudo, a gente também tem que pensar no direito à cidade as pessoas poderem circular e conhecerem mais o seu patrimônio e, principalmente, repensar a história como a gente acabou se acostumando a ouvir, né? Eu acho que é uma dívida que a gente tem de recontar essa história de uma forma mais plural em que as pessoas se vejam incluídas nelas e possam, inclusive, ter mais interesse em resgatar essa história do povo negro. A CIDADE NO BRASIL